Tá chegando a hora da matança e é melhor me preparar. Eu checo a lista. Tripas de mico, gasolina, serrote, luvas, algemas, concertina, machadinha, gladis e minhas mãos. Aqui já tá bom pra parar, encosta. Tá bom, Marv. Deixa o motor ligado. Se eu não voltar em 20 minutos, se manda daqui e não olha pra trás. Mata ele por mim, Marv. Mata com gosto. Não vou te decepcionar, Goldie. Olha lá ele descendo pra cozinha pra fazer o lanchinho da madrugada. Posso até imaginar de que tipo. Anda logo, desgraçado. Droga ele, esperto. É o melhor que pode fazer, otário. Isso aí na intimidade. Chega mais, eu aguento. Te peguei, seu moleque cretino. Pula agora que eu quero ver. Tentei sossegar o meu coração e expelir o fogo dos meus pulmões. Meus músculos me fazem milhões de promessas de dores que estão por vir. Deixa eu cuidar disso, Marv. Ela era minha irmã, deixa eu acabar com ele. Não era pra você vir aqui, Wendy. Eu sei, mas eu... Desculpe, garota, mas eu nem comecei com esse otário. E não quero que você veja o resto. Ia ter pesadelos. Vou te contar, eu tô um bagaço. Mas não foi por causa da nossa luta. Foi de serrar e amarrar. Não é tão simples como parece. Isso aqui ia ficar a maior sujeira se eu não tivesse as tripas de mico. Pros tourniquetes. Mesmo assim, espirrou sangue. Umas duas vezes, eu acho. É. Mas foi bom, deixou um cheirinho no ar. Pra fazer teu amiguinho vir correndo. Que coincidência. Olha só quem chegou. Lá veio o cachorrinho. O bicho vai pegar. Mas ele não grita. Nem mesmo quando vir a lata ficar satisfeito e as tripas dele ficam espalhadas. De alguma forma, o canalha ainda tá vivo. Ainda me encarando. Nem mesmo quando eu pego o serrote e termino o serviço. Ele não grita.